É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, joguinho de plataforma indie Saomi. Dizem que é muito difícil, são 50 fases e não parece ser uma platina tão fácil, mas também nem tão difícil. 38% dos usuários conseguiram fazer aí a platina. Vamos dar um confere então nesse game. Bem, vamos aqui jogar no modo normal, porque nós não somos loucos. E a ambientação do jogo é bem simplão mesmo. São 50 níveis, eu não sei se cada um desses aqui é um, se for já foram dois. Tem uns espinhos aqui, opa, já ganhamos mais um troféu, um por começar o jogo e outro por pular um espinho ali. Olha, é difícil, hein? Eu vi que na lista de troféus, eu cheguei a dar uma olhada, tem troféu por número de vezes que você morre, cara. Então assim, já de cara você imagina que não vai ser tão simples. Ok, duplo pulo. Até agora, gostosinho o jogo, né? Mas, não tem cara de ser simples não, hein? Se no início eles já estão com esse nível de apelação, olha só. E o ruim é que não tem bem um checkpoint, né? A tela está toda ali. Ah, mas tinha uma esmeralda ali embaixo, hein? Tudo bem, depois eu volto. Deve ter a level select também, né? Ai, caramba. Mas assim, você morre também e ela já volta, né? No próprio cenário. Eu não sei se, tipo, se morrer agora, se as esmeraldas que eu peguei, elas continuam. Boa. Tipo, no próprio cenário, né? Se eu pego aquela esmeralda ali e caio no espinho, por exemplo, será que ela volta a aparecer lá em cima? É, eu não vou testar. Isso aí é fato, né? Pode se acontecer. Ali deve jogar pra cima, né? Ok. Ah, pensa num jogo difícil. Você tá louco, hein? Mas assim, mesmo sendo difícil, ele é bem gostosinho, tá? É que no jogo você tem que ter paciência, né? Se você ficar tiltado, tu não passa, não. Cara, é difícil, mano. Porque você quer dar um pulinho pequeno até pegar o controle aqui, é difícil. Me agrada, hein? Ah, isso aqui deve ser um checkpoint, hein? Exatamente, ó. Tem que pegar lá em cima. Como é que eu faço pra pegar aquele lá em cima? Eu não sei o que eu fiz, cara. Eu pulei em cima do espinho. Dá pra pular sobre o espinho? Ah, tá. O pulo duplo. Entendi. Entendi. Nice, nice. E aqui, cara? Ok, boa. Ah, não, cara. Caramba, o jogo é gostoso de jogar, tá? É simplão o jogo. E é baratinho, cara. Ele vem e volta e meia em promoção aí. Ele já é barato. Ele é coisa de 20 reais. Preço cheio. E em promoção ele chega a ficar ali na faixa de 7 reais, 6 reais. Muito barato mesmo. Ok. Oh. Bem difícil, hein? Aí, agora. Ah, é agora. Não, cara. Fiz tudo que eu não poderia fazer, né? Cara, eu não sei qual... Não sei se tem um contador de cenários. Se a gente tem como... É, dar uma olhada em qual cenário que a gente já tá, né? Mas até que a gente tá indo bem. Eu imagino que a gente já passou o quê? Uns... Mais de 10. Ai, caramba. Dá um nervoso. Boa. Hum, eu não notei o espinhozinho. Dá pra pisar em cima? Dá. Mas não vale a pena, eu acho. Ok. Ai. Difícil essa parte, hein? Mas a questão de ter um checkpoint ali já ajuda muito, né? Vamos passar dessa e vamos dar uma olhada nos troféus? Porque não parece ser, assim, uma platina tão difícil, não. Ah, cara. Foi por detalhe essa vez, hein? Bem difícil essa parte. Ui. Ah, tá. Ali em cima, se eu passar um tentinho daquele ali, dá. Tá, boa. Ok. Ah, no último. No mais simples, né? Ah, é só não tiltar, mano. Se tiltar, piora. Oh, não, cara. Era só esperar, cara. Tá. Só não dar bobeira. Vamos pegar o checkpoint. Tá lá no canto ainda tem uma esmeralda lá em cima, né? Ok, peguei 20 diamantes, mas faltou um. Vamos dar uma olhada como é que tá a lista de troféus do jogo. Olhando aqui na lista de troféus, são 18 troféus no total. A gente já conseguiu 7. Será que tem alguma coisa muito difícil? 86% já conseguiu, que é morrer 40 vezes. 58%. É, não. A maioria parece ser bem consequência do jogo mesmo. Bem consequência do jogo. É terminar o jogo, que é o de 38%, que é o mais difícil. É, não parece ser tão complexo assim, não. E vamos ver se tem um contador de fases também. Deixa eu voltar pro menu aqui. Botar continuar. Ah, lá. Já estamos na fase 17. São 60 fases. Bastante fases. Bem, interessante, cara. A proposta do jogo. O que que você achou aí do jogo Saomi? Achei interessante. Acho que vale bastante. Eu testo até porque é um jogo bem baratinho. E volta e meia tá em promoção. Agradeço o estúdio aí pela confiança e pela chave que me deram aí gratuitamente. Agradeço demais a oportunidade. Deixa aí embaixo seu comentário. Deixa aí embaixo também. É só a sugestão de jogo que eu vou estar trazendo aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Desejo vocês tudo de melhor. Sempre aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera. Tchau.